Olá aí seus loucos Beleza galera tudo de boa eu tô jogando hoje com inscrito e já falando logo a internet tá uma bosta eu peguei o mapa eu não sei nem onde que tá esse mapa eu passei famas e coronha 3 silenciador a sua foto a mídia com a x agora pronto já ganhei a partida e a gente aumentado ó não pega nem com a internet aí que tá 800 800 opa pega morre moço morre morre opa mídia com a x corre onde você vai moço volta aqui e tem 40 pronto ganhamos o jogo e onde você vai moço volta aqui moço e aí ó só hs qualidade você quer dar da hs aprender a jogar não fica instalar no rato é fácil aprender a jogar só você treinar vai falar rápido e vai ser bonito com a boca nessa do zero golpe e ó lembrando aí os inscritos tá eu vou começar a jogar com inscrito agora já cheguei em diamante 3 amanhã já tem vídeo novo e vou criar uma ajuda nova tá esse 157 vai ser o meu duplo permanente assim como é ligado e hoje nem vou criar uma guilda vou começar a recrutar os membros tá não precisa ser diamante não precisa ser platina nada você só precisa saber jogar querer jogar só isso é só adicionar eu vou deixar meu instagram tá me segue no instagram também vou deixar na descrição do vídeo vou deixar também o meu nick do jogo na descrição do vídeo e você comenta aí no comentário e fala assim ó eu mandei convite tá porque senão eu não vou aceitar se você não fala no comentário porque eu não quero aceitar todo mundo eu quero aceitar só quem é inscrito tá bom com a gente jogar junto e essa semana vou tá criando aí a guilda e vou tá recrutando os membros tá só gente que é inscrito tá bom e vamos formar essa família aí munição de p40 eu preciso de uns 50 caixinhos de munição de p40 que eu uso demais e a gente dois cuidar na p40 e já treinei bastante para jogar o gelo mais rápido já tô bem mais rápido para jogar o gelo eu não tô mais aquela alesa eu não tô mais nem precisando fazer a taxa do gás já aprendi a jogar bem eu tô bem melhor do que eu tava eu já matei muito rápido essa temporada demais da conta e aí ó inscrito algum colete 3 ó colete 3 aqui tava com o meu já tava meado eu tenho que ficar organizando a mochila não sei pra quê então famas coronha 3 mira 4x e silenciador pra que melhor cara pra que esse aqui é mais do que isso uma p40 com pente 2 aumentado acabou não precisa de mais nada a ver se não tem uma mina terrestre aqui não tem já morri demais com isso aqui ó por isso que eu tenho muito medo de morrer o cara coloca a mina terrestre eu vou correndo ali tchau obrigado tá tempo fazer nada e aí lá vamos nós duas quilos 38 vivos e eu vi como o volume tava muito baixo o outro colete 3 eu não fugir daqui a ser fechou para nós então nós estamos tranquilo tá muito fácil a partida tem muito boot na partida então vai ser bem fácil da gente ganhar e eu vou deixar lembrando falando de novo tá vou deixar meu instagram aí na descrição do vídeo segue lá beleza e eu sou outro canal também se voluntário para quem gosta de vídeo de moto eu tenho uma moto esportiva e eu posto vídeo de moto também no outro canal tá bom se quiser vocês seguem lá também e eu só uso instagram tá galera instagram e facebook mas facebook não é mais privado eu vou deixar o instagram na descrição e o meu canal secundário que é o de vídeo de moto vamos agora nós vamos procurar os platinhas porque tá muito fácil aqui já estamos quase full praticamente e já dá para dar umas ruxada né pegar umas aqui o vídeo bem bonito para vocês e aí opa olha o anta correndo olha pula igual um canguru e não sabe se é uma anta ou se é um canguru ele está em deficiência olha o outro lá vai ajudar vai ajudar vai ajuda sua anta vai lá ajudar seu amigo seu bosta jogou bem né mas não foi o suficiente por isso tem que andar sempre junto ó tem que andar sempre junto ó tem que andar pra ter certeza sempre vai ter outro pra ajudar sempre aliás você tá tirando em um e o outro tá tirando atrás então sempre fica junto da duo jogar solo é em solo não é em duo nem em squad não se é squad e duo tem que ficar junto vamos precisar do outro ali tem um gelinho aqui pronto organizadinho eu gosto da mochila organizada quando for dar uns tirinhos é para dar uns tiros com estilo ah sei fechou para cá nós estamos bem tranquilos eu sei que veio alguém por ali mas não era o jogo depende muito da sorte também como vocês viram no começo ali eu já tinha uma fama e coronha 3 e o silenciador né o que é essencial para você ganhar a partida eu já ia mudar aí eu voltar no caso eu jogava antes com a fama é com a fama não eu jogava com a scar e aí eu mudei para ver o elgato jogando com a fama e mudei para fama daí eu tava querendo voltar ver se tem alguém aqui não tem ninguém sempre tem alguém ele fica ali guardando ponto já morri demais para quem fica ali ó eu não tô esperando quando ver se já levou tio demais aí eu voltei para comecei a jogar com a fama e tava querendo voltar para a scar porque a fama tava muito ruim tava arrancando muito pouco dano agora com esse sei lá o nome desse negócio novo aí e agora voltou normal de novo a fama tá arrancando bem então vou continuar usando a fama tô falando para ele que tem uma caixa de ferramentas aqui mas acho que tá sem internet porque não tá ouvindo deixa eu ver se não tem uma mina terrestre aqui né eu sempre coloco sempre ele não tava me ouvindo ele tava sem internet falei pra ele que tava ali eu vou acabar usando essa caixa de ferramenta aqui eu não tô ouvindo vambora pegar e vazar galera quem não for inscrito no canal se inscreve compartilha o vídeo para seus amigos aí pede para se inscrever beleza agora que nós estamos nesse nós não sabemos se nós vamos pegar a tirolesa ou se nós vamos pela água pela água é morte certa né mas é que tá muito fácil essa partida tem muito boot então você dá um tiro no cara ali o cara fica parado você termina de matar e eu tava falando pra ele ó fica aqui não vai pra frente não tem que ficar com mas não tava ouvindo tava sem internet a internet tem né só tava ruim aí fica cortando a voz segurar um pouquinho aqui na guarita para garantir a partida né adiciona aí tá adiciona aí no vou deixar o nick aí na descrição se adiciona lá vou aceitar todo mundo só que comenta no vídeo ó adicionei e coloca o seu nick lá para mim saber que é você que eu quero aceitar só quem é inscrito então você tem que colocar no comentário aí que você foi adicionou e coloca o seu nick também para mim saber que é você daí eu vou lá e te aceito e a gente joga junto te ajuda a subir e a gente se diverte junto beleza e aí e aí e aí ó ó tem um lá na frente então não vai pegar a vida aqui não e aí e aí não tem ninguém e aí 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 o que que tá fazendo a internet é complicado e aí e aí e aí e aí Caramba, né? Vocês viram aí? Ladeia, lasveia, tudo na hora. Eu nem reparei se ela tira na cabeça, mano. Toda hora dá o nomezinho dele. Ai, um dropzinho, um, que coisinha linda. Nossa, vai descer lá embaixo. Vou jogar um gelo aqui que ele para. Ah, nem precisou. Parou. Continuar o silenciador. Vou falar pra ele. Não adianta ele tá... Olha lá, tá sem internet. Não adianta. Um an eliminado. Tava falando pra ele que eu não tinha reparado que ele tinha caído em internet de vez. É, agora eu tô sozinho. Vamos lá. É, pode até não ganhar, né? Mas... Vamos arriscar, né? Ficando no top 10 já tá sensacional. Tá bom demais a conta. Pegar mais uma munição que é melhor do que um kit. Pronto. Pronto. Agora tá full. Vambora. Aí, agora que eu fui ver que meu parceiro tava sem internet. Já pego o gelinho na mão, tenho sete gelo. Vou esperar um pouquinho, ver se tem alguém lá. Antes de entrar na água, né? Não tem ninguém, não tem ninguém. Vambora. Vou levantar qualquer coisa. Joga um gelinho na água, o outro em cima. Pelo menos, eu soubeleza um pouquinho. Aí, meu parceiro tá sem internet. Tá lá travado ainda. Vou garantir, pelo menos, no top 10, né? Garantir o top 10 já tá top, tá? Sensacional. Ninguém perde ponto. E tá tudo lindo. Vou pegar tirolesa aqui? Eu não sei. Eu acho que tem alguém lá naquela casa. Eu tô com medo. Se eu tivesse, eu já tinha me atirado. Mas, vou tirar só. Olha, calma aí. Eu vou pegar o cogumelo. O cara é muito... Anta. Cadê você, só anda? Cadê você? Ei, moço. Cadê você, moço? Não, não sei onde ele tá. Nossa, o gás. Sota aqui. Não sei onde ele tá. Porque ele também não tá me vendo direto, não. Opa, calma, moço. O gelo tem de sobra, não se preocupe. Agora aqui eu pego a tirolesa e vou lá pro outro lado. Eu não tô vendo aquele cara. R7, gelo eliminado. Muita gente eliminada, deve ser o gás. Não sei se eu pego o tirolesa e vou pegar a tirolesa. Ah, tá feito. Achei você, só anda. Não morre, não é? Agora eu tô vendo o kit médico que eu vou fugir. Opa. Pra onde vai a tirolesa, meu irmão? Vou lá pro gás. Vou morrer no gás. Não, eu não vou morrer pro gás. Fala sério. Vou pular daqui. Alguém se eu pular, tiver alguém debaixo, eu vou me matar, né? Que eu vou ficar com a metade da vida. Não sei se eu pular, não tem jeito. Pula, não tá? Ainda perdi pouca vida, perdi 50 só. Opa, olha o dinheiro ali, usando o kit médico aí, né? Oh, meu Deus. Corre, meu, corre. Opa. Nossa, velho, buguei. Quase que eu morro. Caramba, apertei pra atirar e deitei no chão. Apertei o botão errado. Opa, calma, moço. Calma, moço. Ai, tá de medo. Morre, eu vou roubar aqui. Roubar uma kill, né? Vou roubar aqui, né? Olha lá. Morre, desgana. E eu nem sabia de onde tava indo assistir. É muito anta, velho. Meu Deus. Como pode ser anta? Achei, nem viu que eu tava no morro. Eu tava com silenciador. Eu tava na frente, eu tava atrás. Tem um platinho aí que tá de carro. Certeza que é um platinho. Tem um carrinho esportivo, hein? Esses carrinhos são fáceis de apelar alguém. Com todos os dedos. Vamos andar na frente. Fora eu. agora são quatro contra um lança ainda agora pronto não sei o que fazer mais volta volta ai moço arrebentou com meu colete eu tô sem colete agora é a ver matou o outro e traz e aí e aí